Fala aí pessoal, aqui quem fala eu a mais um vídeo de Rockman 4 menos Infinity Pera aí, é um jogo impossível, eu sei Parabéns pra mim, meus parabéns, eu morri Droga, a qual é? Já sei Não tem como matar Isso aí não mata não? Ah, qual é, jogo? Ah, mano do céu, tem que ter muita pressão Eu estou morrendo à toa, sabia? Ganha se for usar a Bright A Bright é indestrutível Eu estou morrendo à toa Eu apertei o putão sem querer Tá, vou parar de morrer E vou prosseguir Nossa Passei de lavada Meu Deus do céu Nossa Aqui é Ninja Pro Na água Na água tem os copos surpresa Ah tá, entendi Já sei Que Melhor Morreu Ah, mano do céu Meu Deus do céu Meu Deus, eu vou morrer Sério Aí eu consegui Meu Deus O negócio delineado Morreu Do brush search Nossa Não dá pra voltar Caraca Meu Deus do céu Tudo de novo Isso aqui vai demorar Isso aqui vai demorar Pressão total Meu Deus do céu Acho que eu fico Enrolando Morreu O que vem pra cá Tem dois caminhos, mano Meu Deus Morre Morre sapo Meu Deus do céu Ah, mano Ah, tem dois caminhos, né Beleza, então Morre game over Então eu acho que eu vou pelo caminho da escada Toma Isso é um laser Não Ah, droga Eu parei de apertar O botão Ah, velho Fica morrendo à toa, né Vamos ficar morrendo à toa Que é mais fácil Já que o jogo não me deixa de zerar Vamos ficar morrendo à toa E fazer de conta que não vai ter mais Rockman Nossa, eu não sei nem nem manusei essa arma Droga Dani, isso vai ser a Broca A Broca é a solução Não Skull é a solução Olha a minha vida Não 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 Vou pegar o Ring Ah, eu devia ter usado o ring Contra ele, ó Pronto Solike a Boss Morreu Pegar tudo aqui Cair aqui, né Claro E aí, Ed, o que você me dá por hoje? Estou aqui Me deu uma vida Porque a vida Tá, vamos tentar não morrer nessa parte É, né Que nem o que eu ia fazer agora, né Não é pra morrer Mano Eu não entendi o que tem que fazer Ah, meu Deus Eu flutuo sozinho Caraca Esse é um gancho pra fazer Meu Deus do céu, sou tapado Não tem checkpoint, por quê? Ah, sei lá É que tinha dois caminhos e É isso Sou tapado demais Passa desse jogo Dessa fase, pelo menos, por vô, né Já não tô mais aguentando tentando passar dessa parte Aqui há muito tempo Porque não tem checkpoint, né Jogo, ah, meu Deus do céu Não valeu Meu nariz tava coçando Dane-se Sou noob Vamos tentar Ficar morrendo aqui Várias vezes Fazer de conta que não existe mais Dane-se Vou usar a Bright Pronto Bem melhor Veja isso Ah, droga Hum, quando eu tomo dano Quando eu tomo dano Meu Deus Tomei dano Eu sou burro Eu não apertei o botão de dash Eu quero passar isso aqui logo Eu não aguento mais passar Eu não estou concentrado Nessa parte Ok, esse jogo não tem T-A-Q-Pont Eu apertei pra pular Não pulou, né Vamos Acho que isso aqui não vai ter mais gameplay Porque eu já perdi a vontade De jogar esse jogo Parabéns, viu E olha que meu tempo é curto Dá, jogo Ah, mano Meu tempo é curto Tô com um tempo bem curto, jogo Ah, pense que ia passar Pense que ia morrer Isso Boa, moleque Isso aqui é morrer Morre, morre, morre logo Morre logo Só porque eu fui pegar um extra tank, né Ah, Dani Se não vou pegar aquilo Eu já tô morrendo várias vezes Eu não quero fazer isso Eu tô sem vontade de jogar mesmo Então Então Fazer o que, jogo Meu Deus Meu Deus Não vou pegar aquilo Tá, mano Tá, vamos esperar um pouquinho Pra não morrer Pra não morrer Sobe Só apertar pra direita Ele vai direto pra direita, né Né, jogo Eu vou ficar morrer Eu vou ficar morrendo aqui Porque caso eu tê chefe Eu morrer Já tô com muitas vidas Ah, mano Não tenho preguiça Meu Deus do céu Por quê Ah, ele não morre, né Ah, mano Vou usar Sei lá Da Ivy Melhor a Broca A Broca é a melhor Arma do jogo Eu não tenho coordenação motoral Pra pular Mega Man Me ajuda Ah, tem que ficar esperando, né Não quero ficar esperando Meu Deus do céu Ah, mano Um Broca não é o melhor item, né Nossa Tá passando um inseto aqui, né Um bicho aqui Que tá passando, né Olha Vamos logo Vou usar o Toad Porque eu não tenho Paciência pra ficar jogando Isso aqui tudo de novo Pegar o Link Ah, isso não é justo Opa Deu crítico Quando aparece um negócio Tipo Quando o negócio pisca É porque deu crítico É uma coisa que eu não sabia no jogo Mas agora eu sei E eu sei que eu não posso morrer Vai Vem cá Não Ai meu Deus do céu Eu morrei por besteira Eu morrei por besteira Ah, droga Agora é só subir Aí eu subi Meu Deus do céu Vou ter que ficar Vou ter que ficar como? Ah, mano Agora eu tô com medo Vou usar o cancho Ah, tem que subir pra cima, né Ah, mano Eu não tô com medo De fazer cagada Ah, mano Eu fiz cagada Não sei o que era pra fazer Jogo Ah, mano Eu esqueci Que tinha água O jogo Na moral Tem que ir pro lado Pro Teleporte, né Porque Pode ser o melhor caminho, né Ah, mano Esse jogo aqui Tá me satiando Esse jogo já tá ficando Chato Sei lá Sei lá, mano Morreu Vai pro lado aqui Ah, agora que eu me lembrei Que é o lado do mal Só sei que eu acho Que eu tenho que usar o Skull Meu Deus Só agora Eu tô gastando um monte de caveira Deixa eu usar o Skull Para Consegui Não Ah, não desativei o negócio O Mega Man fica descontrolado O jogo Quero passar dessa fase Esse é o Chato De Galachan Devia ter usado o balão, né Sei lá Aqui é Hot Wheels E acertar pro cá Não quer acertar? Ah, é? Dane-se Dane-se, então Dane-se Sou fora da lei Minha broca já vai acabar Minha broca já vai acabar É isso mesmo, mano Ah, não devia ter usado, né? Eu não vou usar Já que eu tô com broca broca Legal Skull Skull não Dive Se o Mega Man colaborar Eu achei que ia cair Vai, usa a broca Vai Vai O Garstão é o Elite Tank Vai, Rush me ajuda Me ajuda Sai, bicho Foi Agora eu vou usar o balão Agora eu vou usar o balão Passar, né? Por que se arriscar? Por que se arriscar? Por que? Por que eu me arrisquei? Por que? Por que será que eu me arrisquei? Meu Deus do céu Eu acho que essa fase é um pouco chata Vou zerar Eu vou zerar essa fase Bom, eu acho que eu já peguei o Energy Tank, né? Então eu não preciso passar Naquela parte de novo, né? Mega Man Eu tenho que ficar usando o Dash Eu não quero Sapo da minha frente Sai Bora Vou pegar o balão Eu não sei se com o War e dá Não, não dá Vai, sapo Morre Isso Pega aqui Ah, mas eu não tô com medo de fazer cagada Eu tô com medo de fazer cagada Vou pegar o gancho aqui Não me decep... Não me decepcione, gancho Sobe Não Caraca Tu sabe que o gancho é infinito, né? Não, sai daqui Meu Deus do céu Perk Não, não Peraí, 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 peraí Não, não, não Peraí, peraí Peraí Deixa eu respirar Vai, Megaman Ah, meu Deus do céu Amigo do céu Ah, mano, é difícil Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ah, eu vou descer Ah, se eu cair ali Eu morro Eu não vou me arriscar tanto Porque ainda não pode estar salvado Mas é o quê? Tem que descer ali? Deixa eu só pegar o bicho lá Ah, tá Vou usar o ar, dane-se Vou ficar usando Meu pai do céu Meu Deus do céu Agora eu não posso usar, né? Muito bem, jogo Você queria me dificultar mais Peraí Quando é que eu vou usar? Olha Ah, mano Passou É difícil Ah, tá Tudo de novo não, né, jogo Pelo amor de Jeová Tá doido? Ah, mas eu tava Pra usar o balão, né? Vamos ficar aqui Usando o balão Meu Deus do céu Esse jogo aqui É maluco, viu? Aí eu consegui trocar na hora Toma Meu Deus do céu Eu achei que ia morrer Imagina Imagina Com essa velocidade Eu usar o Skull Como é que ficaria a velocidade? Nossa Vamos testar Vamos testar aqui a velocidade Ah, mano Eu tô prevendo aqui Muito caos Peraí Deixa eu me preparar Também, né, jogo Nossa Nossa A mim deu, né? Ah, mas eu tô com medo De salvar morrendo Tô com medo de morrer Medo de morrer Eu vou ficar Eu tô muito bravo com isso Vamos usar o Rush Pra ter vida infinita Sei lá Não, quero vida Você me dá, né? Você me dá, né? Né, Rush Seu safado É, em nome da vida Sensacional, né, jogo Hum Ai, esse jogo é muito desgraçado Passar aqui rapidão Agora eu vou tentar Pular, né? Ah, mano O Megami não pulou, cara Ele não pula, né? Ele não pula Ele não pula Sério Ele não pula Eita, se auto-revolui Agora eu tô com duas vidas Desvir aqui das bolhas E tentar rezar Pra que não tenha Perigo E caos Isso Pulei Aê Não Ah, Johnny A gente tem que Caraca, que susto Eu pensei que Era pra pular Sei lá Ah Que droga Eu prevejo Coisas Meu Deus Meu Deus Como é que Pude Jesus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Peraí Vou usar a broca aqui Pronto Muito fácil Putz grila É, né? Falei fácil Hã? Estava ouvindo Não Peraí Será que dá pra usar a bolha? Ah Isso facilita, né? Mas nem tanto Corta tudo Corta tudo Corta tudo Corta tudo Corta tudo Tudo Corta tudo Meu chão do Cristo E se usou o Toad? É, cara Mata todo mundo Esse jogo vai travar De tanto lag, né? Morreu Derrotei o mini-chefe? Derrotei Até o boss ainda Como que não foi suficiente, né? O jogo é e você me ferra Qual vai ser o mini-chefe? Ah, não Ah, mano Por favor Sai Desgraçado Meu Deus Eu vou morrer Vou morrer Eu vou morrer Ah, não dá efeito Tá, então Vou matar na Buster Eu vou ser esmagado Ah, mano Isso não dá efeito Só uma Buster Que tem que matar Essa desgraça Ah, não consegui matar Vai Isso Deu efeito Eu dei dano Isso aqui é Tretis Tret Tret Tetris Tetris frenético Joga Tipo, ele abre e fecha o olho Isso Bom, moleque Ah Eu vou morrer Bora Um pouquinho de dano Jesus Cristo Eu não vou matar na Buster Vai ter que ser no Drill Eu acho Só se ele morrer na Drill, né? Ah, ele não morre na Drill Mano, ele não morre Tem que usar o Dive Ah, bateria fraca, câmera Ah, mano Por favor, né? Deixa eu só completar o jogo 9% Ah, câmera Vai te ferrar, vai Você nem aguenta nada Tem que ficar aturando você Essa criança que não consegue Ah, vai se ferrar, vai Eu acabei de configurar tudo isso aqui Foi Morreu, né? Matei Câmera Não descarreguem Eita, pleura Caraca Vou ter que dar uma volta no mundo Meu Deus Se eu caia, eu morro Bom, galera Espero que vocês tenham curtido Essa série de Rockman 4 Minus Infinity E Até mais Foi E aí